Música Bancara Conto no PLP considera difícil a alteração para a lei pensão vitalícia, também voto na maioria do Parlamento Nacional. Exigência a lei pensão vitalícia, a OSFEM acontece e a manifestação, o seu movimento Aliança Movera Nacional, mas bem mostro que das críticas e atinam rinjurua-sanulo-resenito, Rússia Sociedade Civil, estudante universitário no público, já foi no Parlamento Nacional a aprovação da lei referência e atinam rinjurua-sanulo-resenito. No e atinam rinjurua-sanulo-resenita, Governo e o Rússio Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão arrucou na proposta da lei alteração pensão vitalícia para exime segurança social no Parlamento Nacional atingam discussão na proposta da lei, mas agora a proposta da lei referência se deu a discussão e a plenária do Parlamento Nacional também se ia rela comissão A. No e, Bancara Conto no PLP considera difícil atingam alteração também lhe retam voto na maioria do Parlamento Nacional. Primeiro Ministro, campanye, e atinam rinjurua-lhebá, de atalhá com pensão vitalícia, mas é na realidade, partidu PLP é tende de cada era walu, partidu Kuntú é tende de cada era lima, meká, lima walu má vota, é atitad menang halusá. Também, dali de tang, e atinam dan tinam politico, e ita out fila papalco politico, rona, e ita líder polícia, tirou a campanha, e depois, rarébá, e ele não vê dia, vota vá, atuné, para mãe, velha, halotui, saída muito à cara. Lei pensão vitalícia, a lei lhe diz que, o povo maioria aceita o, halá com lei pensão vitalícia, la loja, la loja. O povo não aceita o halá com pensão vitalícia, nem povo não aceita o halá com pensão vitalícia, nem o halá com equilíbrio do PLP. Nem hira 60 mil votantes dele. 60 mil votantes, mas convencido o PLP no programa, de halá com lei pensão vitalícia. Mais de 200, 300 e tal votantes, nem hirly, partido botrua, partido botrua, nem, agora, se dá da cu da tal, em hila, quando vai lei pensão vitalícia. E, quando, lei, também, está, mas, a barreira, não, a bancada PLP, a tu sai, são proponentes, para lei pensão vitalícia, nem, partido botrua, nem, e votantes, maioria, hirly, partido botrua. Lei número I da Barra Reino Ruahito, Loron Sanolorecimualu, fulano zaneiro, quando vai pensão mensal vitalícia, no regalias, ba deputado Sira, no lei número I da Barra Reino Ruahito, Loronorecimualu, fulano júlio, quando vai estatuto, ba ex-titulares, órgão soberania, e o privilégio, o cunai, ex-deputado, no ex-titular Sira, a tu retam pensão vitalícia, cada fulano, banira, mandato política, nem termina. Enquanto parte selo, povo se haleric, bebemos, saúde, eletricidade, escola, estrada, no infraestrutura, ela fatiga, nebe digno, pior lidar, se enfrenta problema, aihan, ou desustenta, moris, Loroninha. E o âmbito campanha, o político Sira, sempre, há que lar, ou promessa, me safura, a tu halar com injustiça social, halar com lei pensão vitalícia, não halar com corrupção, ou de lorimores, de agro povo, mas bem realidade, o cunan, dinanro anulo, ou na, povo, quase por cento, atmulo, o cito com idarecim, Maxey Morris, e a linha pobreza, neocos. Felicitas Borges, a dareto semenes, de Emen.